Copacabana Essa saudade por Ada Chazelyov Ela deu vida a Guilmar em Paraíso Tropical Sua estreia na TV Globo foi em 1974 Quando participou de Super Manuela dando vida a Marlene Fez outras novelas de muito sucesso Guerra dos Sexos, Felicidade, O Mapa da Mina, A Viagem, Cara e Coroa, Anjo Mal Foram muitos os trabalhos, mas muita gente lembra dela dando vida a Esther em Belíssima 2006 Seu último trabalho foi em 2014 As Canalhas A atriz faleceu aos 63 anos de idade em 2015, vítima de um câncer Chegamos a um grande ator de uma família de galãs da TV brasileira Caio Junqueira, que em Paraíso Tropical deu vida ao Romeu Sua estreia na TV foi em 1985 em Tamanho Família Mas muita gente lembra dele ainda jovem em Armação Ilimitada, Desejo, Barriga de Aluguel A Viagem, Porquê Não, Ildo Furacão ou Malhação Seu último trabalho para a TV foi o Mecanismo da Netflix em 2018 Faleceu vítima de um acidente de carro aos 43 anos de idade em 2019 Até hoje, muita gente com certeza não acredita Uma das maiores atrizes da TV brasileira em todos os tempos foi Deise Lucid Ela que também foi radialista, política, deu vida a Dona Irassema em Paraíso Tropical E como deu trabalho a esse personagem Sua estreia na TV foi em 1962 em Nuvem de Fogo Mas ela também fez vários outros trabalhos como Super Manuela, Bravo, O Casarão, Passione Seu último trabalho em 2015 em Babilônia quando deu vida a Dulce Ela partiu aos 90 anos de idade em 2020 Uma das vítimas da Covid-19 Doença que infelizmente não só levou ela como levou o nosso galã Eduardo Galvão Em Paraíso Tropical, ele deu vida ao Urbano Mas sua estreia na TV foi lá no passado Na década de 1980, quando deu vida ao Regis em O Salvador da Pátria Brilhou em A Viagem, como Mauro, O Fim do Mundo, O Belo e as Férias Seus últimos trabalhos foram na Record e também na Globo Apocalipse e Bom Sucesso em 2019 Faleceu no mesmo ano aos 58 anos de idade Infelizmente também vítima da Covid-19 Hugo Carvana foi ator, diretor, produtor Atuou no cinema, no teatro, na televisão Em Paraíso Tropical, ele deu vida ao Belisário Mas sua estreia na TV foi em Cuca Legal e Gabriela em 1975 Fez várias outras novelas de sucesso Roda de Fogo, Sassari Canto, Gente Fina Como esquecê-lo em A Indomada, porque não em Corpo Dourado Seu último trabalho para a TV foi O Brado Retumbante em 2012 Faleceu em 2014, aos 77 anos de idade E infelizmente, esse grande ator foi vítima do câncer Lúcio Mauro foi um grande humorista, comediante, roteirista Fez muita coisa legal para o humor e para a TV brasileira Em Paraíso Tropical, ele deu vida ao Veloso E muita gente não sabe, mas ele fez muita coisa Gabriela, Malhação, Paraíso Tropical, Meu Bem Querer Dona Flor e seus dois maridos foram alguns de seus muitos Vários trabalhos Partiu aos 92 anos, em 2019, de Causas Naturais Seu Veloso, de Paraíso Tropical, está brilhando no céu Mila Moreira foi uma grande atriz brasileira Alguém que entendia de moda e também modelo Ela, em Paraíso Tropical, foi uma apresentadora de TV Seu último trabalho para a TV brasileira foi A Lei do Amor, de 2016 Mas como esquecê-la em Tchiti, A Diarista, JK, Os Maias Fez participação em Malhação, porque não a Marilu, de Anjo Mau Sua estreia na TV foi em Marrom Glacier, 79 Ela faleceu aos 75 anos de idade em 2021 Após um ataque cardíaco Como esquecer, Nil do Parente Fez muita novela na TV brasileira Na Globo, na Record, no SBT Ele foi o Pacífico, em Paraíso Tropical Sua estreia na TV foi A Última Valsa, 1969, na TV Globo Fez Corpo Santo e Cananga do Japão, lá na Manchete Fez A Viagem, na TV Globo Seu último trabalho, A Lei e o Crime, 2009, na Record Faleceu aos 76 anos, 2011 Vítima de um AVC Nil do Parente, com certeza está lá, brilhando no céu Nossa lista segue e a gente chega ao Paulo Rize Que fez muito sucesso na TV brasileira Quando deu vida ao Isaac, em 1986, em Selva de Pedra Mas ele fez muita coisa legal desde os anos 1970 Quando estreou na TV O Machão, o Sheik de Ipanema Gaivotas, Carga Pesada Muita gente lembra dele, com certeza, em O Cravo e a Rosa O delegado São São Farias, do ano 2000 Seu último trabalho foi na Band, em 2008 Água na Boca, quando deu vida ao Abílio O Laranjeira, de Paraíso Tropical Faleceu aos 81 anos, em 2023 Chegamos a uma das atrizes mais respeitadas da TV brasileira Rogéria Em Paraíso Tropical, ela deu vida a Carolina, ou Carol Sua estreia na TV foi em 1982 Quando participou do Cassino do Chacrinha Mas ela sacudiu a TV brasileira em 1989 Quando deu vida a Ninete, ou Valdemar Alencar, em Tieta Depois, fez Silada, Toma Lá da Cá, Duas Caras, Malhação, Divertix Seu último trabalho tá no ar na TV 2017 Faleceu aos 74 anos de idade, no mesmo ano Thelma Heston Bom Brilhou no cinema, no teatro e na TV Fez novelas como Desejo, Agosto, Anjo Mal foi a Tiana Muita gente lembra dela, com certeza, em Páginas da Vida Por que não Aquele Beijo? Seu último trabalho em 2011 Thelma Heston foi vítima de um câncer Aos 73 anos de idade, em 2012 E como brilhou na nossa TV Pra encerrar nossa lista, uma verdadeira mocinha Atriz que conquistou o Brasil por muitas décadas Ioná Magalhães Tava lá nos anos iniciais da TV Globo Brilhou em muitas novelas como Tieta Fez também Somos Dois, O Medo, O Shake de Agadir Uma das primeiras novelas da TV Globo Seus últimos trabalhos foram Tapas e Beijos Tudo Novo de Novo e Sangue Bom 2013 Faleceu vítima do câncer, aos 80 anos de idade, em 2015 E aí, quem mais te deixou saudade? Curte, comenta, bloco social, um beijão Tchau, tchau Copacabana Amém.